Música 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 Eu quero agradecer de você e do meu trabalho que a nossa vida produz humildade Música Eu acho que a gente tem que sim esse projeto de um caminho de desenvolvimento que a gente tem esse lugar. Não é perfeição não, nem arrogância, nem soberba, mas eu sei que outros políticos começaram a falar, que a gente começou a falar. Música Música